Antes de começar o vídeo, eu vou parar a câmera aqui e vou pular na cama da Vitória igual um doido varrido Hey, bro! Mano, é sério, só de pular na cama e deitar assim já dá vontade de dormir, ó Olha que vontade, ai que sono, meu Deus do céu, eu sinto sono o dia inteiro Hey, bro! Eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal Eu vou até fechar a porta aqui, né, porque a galera tá falando lá fora e vai acabar atrapalhando meu vídeo Tô no quarto da VTube aqui, olha que fotinho linda da L do Magri, olha que casal mais fofo e mais lindo Nem parece que eu vou estragar isso aqui hoje, né? Gente, é o seguinte, tá eu, a Bibi, o Barone, a Vi, o Magri aqui na casa da Vi Porque a gente tá gravando vários canais aqui, entendeu? Tanto pro meu canal quanto pro canal deles Acontece que eu falei pro pessoal, gente, vamos gravar um eu nunca pro meu canal, entendeu? Todo mundo, porque todo mundo gosta de eu nunca, dá aquela zoeira, todo mundo se diverte, a galera gosta muito Mas o que acontece? Eu tive a ideia de deixar o Magri com muitos ciúmes nesse vídeo, entendeu? Então meio que eu vou fazer uma trollagem com o Bruno Durante o vídeo vai rolar uma pergunta fake, né? A gente vai fake a pergunta, daqui a pouco eu vou chamar a Bibi, o Barone, todo mundo vai saber dessa trollagem O único que não vai saber dessa trollagem é o Bruno Porque a trollagem vai ser com o Bruno, né? Então se ele soubesse da trollagem não ia ser... É, que vai ser tipo assim, eu nunca quis ficar com ninguém da roda E aí, quem levantar a mão lá, tudo mais, eu vou levantar E aí vão falar, ah, você já ficou com a Bibi, né? Porque a Bibi tá na roda, você já quis ficar com ela E eu vou falar, é, além da Bibi, eu também sempre quis ficar muito com a Vi Porque eu acho ela mó gata, não sei o que Vou tentar fazer ciúmes nessa, entendeu? E aí, tipo, ele vai falar, ah, tá bom, você já quis pegar ela Mas tudo bem, ela namora agora Mas eu vou ficar persistindo nisso, sabe? Toda hora Nossa, a Vi tá muito gata hoje, a Vi isso, a Vi aquilo Só pra ver até onde vai o limite dele, tá bom? Só que também eu vou avisar isso pra Vi, pra Bibi e pro Barone Pra eles colocarem pilha, entendeu? Pra colocar, nossa, o Joãozinho sempre fica falando da Vi O Joãozinho sempre isso, o Joãozinho sempre aquilo Talvez o Mago, ele vai me matar? Talvez Talvez eu vou apanhar muito? Talvez Mas e a vida, né? A gente faz tudo aqui pelo entretenimento Pra vocês, bro! Dev for haters E agora vamos lá tentar avisar a galera, entendeu? Sem o Bruno descobrir, é claro Gente! Vocês estão preparados pro meu Eu Nunca? Tá preparado? Não! Tá preparado? Lindo do João Não se pode estar preparado Ó, eu já pedi as perguntas, tá? E eu falei pro Mário separar as perguntas direitinho Ah, logo ele, beleza Ele conhece a gente e vai Então, ó, ferrou Vai tá polêmico Vai Eu não sei de nenhuma pergunta Eu sei que o Mário tá separando Ele vai mandar, a gente vai pegar a ordem E simplesmente vai ler Se der ruim, deu ruim Se não der ruim, não deu ruim a vida, né? Gente, é o seguinte Eu acabei de chamar a Bibi pra contar a trollagem pra ela Ó, na verdade, não vai ser um Eu Nunca Só que eu preciso avisar pra todo mundo E eu não consegui chamar Vi Sem reparar, entendeu? Porque se eu falo Vi, vem aqui Magra, reparar Então eu chamei a Bibi pra explicar Ai, meu Deus Que susto Eu achei que era o Bruno Eu vou explicar pra vocês Não vai ser nada de Eu Nunca Vai começar um vídeo de Eu Nunca Desde que você cai na trollagem Pensa pelo lado positivo Se vocês estão sabendo da trollagem Não é com vocês Então vocês estão O que você ficou com medo do Bruno Não é com o Bruno? É com o Bruno O que é? É o seguinte Vai tá rolando Eu Nunca normal, certo? Tipo, ah Eu Nunca fiz xixi na cama Levanta a mão quem já fez Normal Vai ter uma pergunta fake Que eu vou ler Eu Nunca quis ficar com ninguém daqui Aí a Bibi vai falar assim Aí tipo, levanta a mão tal Quem levantou Aí a Bibi vai falar assim É, porque tipo Eu já fiquei com o Jonzinho E o Jonzinho já ficou comigo Entendeu? Todo mundo já sabe disso Aí eu vou falar Mas eu não quis só ficar com você daqui Eu sempre quis ficar muito com a Vi Aí até então Eu acho que o Bruno Eu acho que até então O Bruno é muito maduro Eu acho que ele vai ficar tipo Ah, ele já quis ficar com ela Mas agora ela namora Aí quando clicar na câmera ele vai falar alguma coisa Eu acho Vai Não, eu acho que Não sei Mas aí você não tá entendendo Eu vou perrecar mais Por isso que eu tô contando pra Bibi E daqui a pouco eu vou contar pro Barone Eles dois vão ficar perrecando Você vai ficar tipo Ah, não sei o que Mas aí a gente vai ficar dando pala Entendeu? Eu posso ter uma cara tipo É, você fala Nossa, você já quis mesmo? Aí eu vou falar Ah, você sempre quis Não sei o que E aí a gente fica tipo Sei lá O segredo desse vídeo É tentar fazer o Bruno ficar com ciúmes O Bruno Ele é muito centrado Mas ele é ciumento pra caramba Mas ele é muito ciumento Só que pensa Ele já é ciumento Mas talvez no vídeo Mas ele é tipo de ciúmes assim Tipo, a gente é um casal muito reservado nesse sentido Então, por exemplo Se ele for ter uma placa de ciúmes Ele vai bater na frente de vocês Ele vai chegar e falar Vida, eu achei isso, isso, isso Então, mas aí que tá A gente vai tentar perrecar Pra ele ter lá na frente Porque aí a gente vai ficar perrecando Aí ele vai falar isso Eu vou falar Não, mas eu sempre quis ficar caviar Até hoje Tipo assim Se ela tremer na cobruna Eu ficaria com ela Mano Ele vai ficar louco Mano, ele vai ficar louco E ele tipo Confia muito em mim Ele não vai entender nada Mas é isso Agora a gente só precisa contar pro Barone Que é pra tipo Arroda Tem que falar isso Pra ficar perrecando Que nem a gente falou com a Carol Eu tava com a cara dela Gente, vamos perrecar muito Tipo assim A Bibi pega e fala Sei lá Acho que o Joãozinho e a Vi fica melhor Não sei Vamos perrecar A gente vai ter Fala assim Ah, eu te parei É isso A gente vai tentar fazer o Bruno Ai meu Deus Eu tô com dó já Amor, eu te amo Pelo amor de Deus A gente te ama, Bruno Eu juro Eu juro Não fica bravo Eu vou fingir que eu nem tô mais gravando Vou botar a câmera no bolso E daqui a pouco eu volto com o Barone aqui Pra tentar contar tudo pra ele E caso não dê certo Eu contar pro Barone E o Bruno já esteja desconfiado O Barone também não vai saber da trollagem Eu vou gravar o Eu Nunca Mas não vai ser o Nunca de verdade Na verdade vai ser uma trollagem com o Bruno Com o Bruno Vai ser assim O Eu Nunca vai tá rolando normal e tudo mais E aí vai ter a pergunta Eu nunca quis ficar com a Vi Aí eu vou falar que eu já quis Aí vai pá Só que aí tipo Todo mundo tem que começar a pegar Ah, eu chego Nossa, eu acho que vocês vão ficar Com a sua bonidade Você pensa Mas aí você fala Como você Tipo, tá só eu e o Barone de homem no vídeo Você também pode falar Tipo, ah, Bruno Não é porque você não é amigo Porque eu também pegaria Tá ligado? Puxado Não, mas é trollagem Mas não é trollagem Não é trollagem O Bruno vai ficar muito bravo Não, aí eu falar Eu ficaria com a Vi Aí você pode falar Ah, eu ficaria também Sei lá Ah, não é porque é amigo Mas tá na rodinha Então eu ficaria Tipo, ela é mó gato Vamos meter o louco O nosso meta É deixar o Bruno com ciúmes Como ele é muito centrado É difícil Fazer tipo, ele sair do vídeo Tipo, ele não perder a linha Não, não, não Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Se a gente ver que vai passar dos e-mails A gente fala A Bruna entrou lá E se a gente ver que ele tá muito calmo A gente perreca mais Fechou Você fala, eu ficaria Tal, tal Mas essa é a intenção Mas conhecendo o Bruno Mano, ele vai ficar muito bravo Mano, eu tô com o Bruno Só que a gente vai ter que pegar na ferida dele Então é namorada Então a gente vai ter que ir Entendeu? E aí tipo, eu vou falar que ficaria Aí você fala que ficaria Aí a Vivi já sabe de tudo A Vi vai tipo, falar Ah, já tô sabendo Ah Aí a Vi vai falar assim Tipo, na hora que rolar A Vi vai falar Sei lá, eu também ficaria com o Joãozinho Tipo, bagulho assim Deixa eu tomar no tecido Gente, vamos pro Eu Nunquinha Tão preparado, não tão Vambora, vambora Ninguém nunca tá preparado pelo Nunca, né? Eu nunca puxado Eu nunca, eu tenho Dá medo, dá medo Então é isso, gente Estamos com as perguntitas aqui Eu pedi umas lá no Instagram E o Mário mandou outras Então vamos começar pelo Instagram Que tá leve E aí depois a gente vai pro Mário Que o Mário Ele pegou pesado Não sei, eu não vi Eu quero clicar e já abrir direto A Vi fica passando a mão na minha perna toda hora Tô zoando Vamos aí, gente Eu nunca passei o número errado pra alguém Tipo, a pessoa pediu o número Nossa É, quem testa A galera, tipo, de YouTuber Eles tinham pedindo o número, tá? E eu não sei falar não Então eu passo errado Eu sempre falo o meu número completo E é um número assim Exato Um número só Porque se a pessoa te ver de novo Você fala, não, mas o meu número é esse mesmo Ah, eu falei oito no final Nossa, boa Não tem mais cara nisso Melhor do que passar todo o número errado Eu nunca beijei no banheiro da escola Eu nunca beijei na escola? Eu já beijei no jardim, tipo, parquinho E aí não tem mais divertência Eu beijei na porta do banheiro Tipo, na entrada do banheiro Mas eu cheguei a estar dentro do banheiro Eu também Dentro do banheiro, não Mas na escola Quem já? Tipo, dentro da escola Nunca beijei na escola Nunca? Mas, mano, oitavo ano É, não, na escola sim Mas dentro do banheiro é pesado, né? Nossa Até porque, pô, a menina vai estar no banheiro do moleque E o moleque vai estar... Então, tipo, é... Já é... Só de estar beijando no banheiro já é pesado Agora diretora, certeza O quê? Expulsa, eu acho Eu nunca passei uma vergonha tão grande Que eu não falei nem para os meus melhores amigos Eu nunca Na época não, mas... Já, 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 já Não, tinha uma coisa minha Que ninguém sabia Tipo, zero pessoas E eu contei para vir para o Bruno Alton Lembra? Depois eu conto Depois eu conto Você vai lembrar Mas é isso, gente Não, mas não tem nada na minha vida Pelo menos uma pessoa Tem uma época, mano Tipo, eu não era tão adolescente Mas eu estava entrando, tipo, nessa E aí, mano Eu não caguei antes de ir para a escola E eu estava passando muito mal E aí eu tinha vergonha de cagar na escola E aí eu comecei a passar mal E eu caguei na escola Nossa E na época eu não contei para nenhum amigo meu Mas depois eu falei, tipo Eu tenho um segredo, tipo Vai Você fala que você sabe Seu segredo The gift, pá Eu tenho certeza que eu sei Eu sei muito desse segredo do barulho Eu sei desse Esse é verdade, eu sei desse Eu nunca falei mal de uma pessoa E depois virei amigo da pessoa Já Já também É aquele pré-julgamento, né? É, não é falar mal Mas eu acho que a pessoa é isso É, e depois eu vou ver que não era É verdade, então eu já também Tipo É normal isso Tipo, todo mundo já tem Julgam, entendeu? Tem pessoa que você vê e fala Nossa, essa pessoa deve ser mó mala Deve ser mó chata, mó metida E não é Ou tem pessoa que você fala Nossa, deve ser mó legal Isso, aquilo E também não é Então, o pré-julgamento Outra pessoa que você fala Que aí é É, esse pré-julgamento Sempre acontece A gente só não sabe Qual vai ser o futuro De mim Ah, tu tá passando a mão Na minha perna toda hora Tá fazendo carinho Tá me fazendo carinho E a minha bermudinha fina Eu nunca peguei Alguém com bafo Eu já Tinha algo de bife Eu não sei se eu peguei Com bafo mais tipo, sabe? Ah, eu não lembro, gente Mas já Já sim Gostinho meio Você pega e começa a passar Escova de dente na boca Da pessoa Nossa, eu adoro a menina Que escova os dentes No meio do rolê Eu nunca peguei A mesma pessoa que o Bruno Tipo, alguma pessoa Que o Bruno já ficou Se eu já fiquei Eu acho que já Eu e o Bruno Não, como é que o Bibi falou já Você não posso falar? Ah, é? Calma, cara Já sim Mas tem, é Mas tem menina Que o Bruno ficou Que eu nunca fiquei Que eu queria ficar Também Eita, quem? Ah, mas é segredo Ah, não, eu quero saber Já ficou alguma Fica passando a mão na minha perna Cheio de necessário Juro, corta isso Vou cortar Cheio de necessário Eu nunca quis ficar com ninguém Que tá nesse vídeo Não, responde você Então, eu quero saber de mim Não, vai Todo mundo tem que levantar a mão Eu nunca quis ficar com ninguém Que tá nesse vídeo Ah, eu já fiquei com meu namorado Vocês já quiseram ficar com vocês Eu já fiquei com o Jôzinho Ah, você nunca quis ficar com ninguém Daqui? Eu já quis ficar com a Bibi Que eu já fiquei com a Bibi Que eu já ficou E todo mundo já sabe Já quis ficar com a Bibi Mas, tipo, nada a ver Tá ligado? Não vou lá Já quis Não, já quis Mas não sei o que é Falta que não Ela namora, né? Como vai se terminar? Será terminar? Nossa, mano Tá ficando chato Não, mas não é isso Não, tá ficando chato Não, só Não, mano Não, eu não ficaria com ela Agora que ela namora A gente não vai ficar com o amor Ah, mas se ela for É chato, mano É a mesma coisa que eu falei Eu sei Não vou trabalhar com o amor Nossa, muito chato Não, mano Não, acho legal É desagradável Não, mas tipo Se você extermina, por exemplo Você não vai ter vontade de ficar com a Bibi? Normal Ah, mano Mas agora é pra você, mano Não precisa ser com a Bibi Se ela terminar, você não ficar Você não ficar Você não é meu amigo, então, mano Não, eu tô zoando É, tá zoando Não, mas você fala no vídeo Você fala Todo mundo do grupinho Dos youtubers Todo mundo fica com todo mundo E tá tudo bem É, você terminar o Jôzinho Ficar com ela Tá de boa, mano Não, mas não tem nada a ver Não Tá uma chato, Júlio Tá nada a ver Amor E ela passando a mão na minha perna É normal É chato essa situação, meu Oxi É pra lá, gente Todo mundo sabia Ficou muito sem graça Todo mundo me espera Eu acho desnecessário isso Todo mundo me troça É o que eu sou bonzinho Sabe qual que é a real? A trollagem não era nem pra envolver o Barone Só que eu tava sem graça de fazer a trollagem Aí eu comecei a jogar o Barone Aí eles pilhando Eu falei, vai Barone Eu pilhei muito Eu pilhei muito Que amigos que eu tenho, né Eu falei, você não é meu amigo Posso falar uma coisa rápida? Esse Eu Nunca nem era pra rolar o Eu Nunca Era só a trollagem Só que a gente precisava de um modo Pra introduzir a trollagem Nossa, vocês são dos lixos, mano Porque se a gente começasse do nada a gravar E fosse fazer filmes em você Você não ia cair Mas é nóis, rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado É Também espero que tenham gostado Eu adorei, olha Rapaziada, dá esse like pelo supor que eu passei aqui, ó Se inscreva antes